Quais materiais são utilizados no drone para manter a sua alta autonomia? Geralmente são materiais fortes, extremamente leves. Uma das engenharias que trabalhou conosco foi de engenharia de materiais, e vai rolar uma patente por conta disso. Então tem tudo aquilo que não precisa esconder aqui, né? Fibra de vidro, fibra de carbono, alumínios especiais, compósitos, é o que se usa geralmente na indústria de ponta, né? É o que a gente utiliza por lá. A gente só não pode dizer em que é que se utiliza, né? Mas eu vou dar aqui um conselho, já que tem talvez muita gente que vai ouvir esse vídeo. Um dos problemas que tem com drones, cuidado com fazer drone com fibra de carbono. Porque fibra de carbono, para onda eletromagnética, ela é como se fosse cobre, como se fosse metal. Aí a gente já viu o avião cair, porque o camarada projetou, botou a antena de lado, quando o avião fez a curva, a antena se escondeu atrás da fibra de carbono, perdeu a comunicação, lona, caiu. Então cuidado vocês aeromodelistas, que tem um pecado cometido no Brasil inteiro, os aeromodelistas colocando a antena na lateral das aeronaves. Não façam isso. Isso não é trabalho profissional, sabe? A gente viu camaradas com décadas de experiência, quando chegou lá a conversar com a gente, o cara todo cheio de experiência no aeromodelismo, não, rapaz, não pode fazer isso não por isso, por isso, por aquilo outro. O cara ficou, caramba, ninguém fala disso pelo Brasil. É porque o trabalho que a gente faz lá é de engenharia, meu irmão. Não é brinquedo lá, não, com todo respeito. Como é que o aeromodelismo é uma coisa maravilhosa, né? Mas o nível lá tem que ser outro. Então cuidado com quem trabalha com fibra de carbono e se metendo com antenas e onda eletromagnética, viu? Façam um estudo direitinho aí para não perderem a anonave de vocês.